São 20 unidades em São Paulo, autoescola e companhia com um preço super especial de promoção pra você tirar sua carta de motorista e ainda facilitado em 5 vezes, tá certo Kleber? Isso, a gente parcele em 5 vezes de 70 reais. Valor 350 reais, agora o detalhe, aqui eles não cobram a taxa de reprovação, não é isso? Correto, a gente somente cobra a taxa do Detran. Então venha conferir ou então ligue pra central 0800 772 9442. E você que procura uma autoescola de respeito e várias qualidades, liga pra nossa central. Vem, aproveite!